Olá pessoal, no começo do mês eu falei da feira de scrapbook que teve aqui em São Paulo e eu comentei de uma sacolinha surpresa da Scrap Sampa que veio com problemas porque tinha os adesivos nas páginas. Bom, depois do corrido a Scrap Sampa entrou em contato comigo, se desculpando pelo corrido e eu entendo, porque realmente, às vezes na correria de algumas feiras a gente acaba cometendo erros mesmo. Isso eu entendo e conversei com o pessoal de lá e pude trocar minha sacolinha. O pessoal da Scrap Sampa me trocou por uma outra sacolinha no mesmo valor e tal. Também tem alguns enfeiteizinhos, alguns papéis, alguns adesivos, também são bem bonitinhos. Isso foi muito legal da parte deles. Eu agradeço principalmente ao Romel, que foi quem entrou em contato comigo. Isso mostra a seriedade de uma empresa. E da mesma maneira que eu reclamo do produto que vem com defeito, eu também me sinto no dever de elogiar uma empresa quando ela tem uma atitude bacana, de troca de seriedade conosco, clientes e artesãs do Brasil todo. Então, aqui fica o meu agradecimento à Scrap Sampa. E como eu já estava lá na loja, eu acabei aproveitando algumas ofertas, porque sempre vale a pena. A loja é linda, ela tem muito produto, é uma da... Acho que é a loja mais legal de Scrap Book que a gente tem em São Paulo, é mais completa. Tem todos os produtos importados, o que você procura você encontra lá. E também tem muita promoção, tá? Tudo que eu comprei foi em promoção. Eu comprei esses carimbinhos de número, Eles encaixam um no outro, é bem bacaninha. Foi uma pechincha, foi bem baratinho. Coisas que eu achei bem baratas foram essas... Faquinhas de corte da Karen Foster. Elas vêm nessa argola. E eu adoro um alfabeto, então eu aproveitei pra comprar. Elas vêm todas aqui. Essas daqui são as letras maiúsculas. E é bacana, porque são alfabetos diferentes do que eu tinha, E foi realmente bem baratinho. Que tava na promoção, eu acabei aproveitando. Aproveitei essa outra faquinha de corte da Quick Cuts, também que funciona muito bem na... Na Big Shot. Essa outra... Essa outra coleção de faquinha de corte tem seis peças. Por motivo de aniversário, parabéns. Essa daqui que tá até... Bagunçadinha aqui, mas são motivos natalinos. E acabei comprando esse... Carimbo. Então é isso, pessoal. Quero deixar aqui o registro da minha satisfação com a Scrap Sampa. Que fez de tudo pra sanar o problema da sacolinha surpresa. Tá certo? Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus